E quase 4 milhões de contribuintes vão receber a restituição do imposto de renda na próxima semana. Um alívio para as contas nesse momento de crise. A consulta ao terceiro lote sai hoje. É só acessar o site da Receita Federal. O crédito será depositado no dia 31 de julho, próxima sexta-feira.